O interclasse desde o ano passado é muito esperado por nossos alunos, eles amam e nada melhor do que finalizar o primeiro semestre com o interclasse nós temos aí as modalidades de futsal e voleibol nesse primeiro momento nós temos somente com o ensino médio aí eles vão para as férias, 15 dias e posteriormente faremos também com o fundamental É importante mencionar que foi feita essa divisão deste interclasse Sim, nós temos muitos alunos aqui no Itricorreia então até para comportar melhor aqui na quadra, para ficar mais organizado nós decidimos então fazer essa divisão começando pelo ensino médio e posteriormente com o ensino fundamental também E como que tem sido a participação dos alunos, já que é o momento esperado por eles Ah, eles amam, né? Graças a Deus está sendo sucesso nossos jogos eles gostam, né? Algo esporte aqui eles amam e a gente também então até então está tudo certo E sem contar que faz parte já do cronograma escolar nesse momento essa prática de atividade física que também é fundamental desenvolver com os alunos Sim, com certeza, é muito importante, a gente incentiva o esporte aqui também no Itricorreia e ano passado infelizmente nós não tivemos no nosso cronograma esse tempo hábil para estar realizando os jogos e esse ano a gente fez questão de organizar certinho A Ribeira 百分c anterior a gente fez judgeú 太, ó, com certeza, foi o que tem a gente fez aqui você chegou pela noite acontece que você você é é eu